Olá, olá, Goddard One! Como você está hoje? Complete the chart with the correct forms of the adjectives. Nós temos de um lado da tabela os adjetivos na forma padrão, na forma de dicionário, sem nenhuma alteração. E do outro lado, o superlative. Deixa eu ver se tem uma... vou pegar aqui rapidinho. Opa, opa, ok, aqui. There, much better now, ok. Então, notem aqui onde eu estou apontando. Os adjetivos. Então, notem o exemplo. Short, shortest. Então, nós temos que construir a forma superlativa dele. Safe ficará safest. Funny, the funniest. Esses exemplos vieram com the, só que esse daqui não tem. Eu segui o padrão do primeiro. Não coloquei o the nos demais, mas poderia, tá? Popular, the most popular. Note que eu vou ler com o the porque eu estou acostumada. Good, the best. Clean, the cleanest. Nice, the nicest. Bad, the worst. Interesting, most interesting. Boring, the most boring. Boring. Number two. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives. This is the easiest exercise on this page. Mr. Stark is the... O adjetivo é nice. Nice termina em... Qual é a letra? Ai, meu dedo fica muito grande na tela. Não vou usar o meu dedo, não. Não gostei. Ok. Mr. Stark is the nicest. Acrescentei S e T, já que nice termina em E. Mr. Stark is the nicest teacher in the school. This is the most popular cafe in the city. Brenda is the most clever girl in the class. Most clever. Tá, pessoal? Clever. Tem duas sílabas, sim. Tá no limite, né? Ah, deveria ser the cleverest. Talvez, mas clever pelo som. Foneticamente fica esquisito e difícil de pronunciar. Então, the most clever is okay. This is the most expensive restaurant in town. That was the most embarrassing experience of my life. O Sr. Stark é o professor mais legal da escola. Esta, este é o café... Cafeteria mais popular da cidade. Brenda é a menina mais inteligente da sala. Este é o restaurante mais caro da cidade. E aquele foi... Aquela foi a experiência mais embaraçosa da minha vida. Mais embaraçosa. Aqui nós temos uma mistura de comparative com superlative. Isto vai aparecer na prova de vocês. Misturados, tá? Number one. Ah, e na próxima aula a gente vai falar sobre a nossa prova. Que será marcada e deverá ser feita aqui na escola. Ou podemos, né? Reenviar para aqueles que não podem sair de casa. Geography is more interesting than history. More interesting. Estamos aqui comparando. Como é que eu sei teacher? Quando é superlativo e quando é comparação. Lembre-se que a teacher sempre deu a dica. Se nós temos dois itens na frase, é porque há uma comparação. Veja aqui, na número dois, que não há dois itens. Apenas foi citado que piada, joke, é piada. Que esta é a piada mais engraçada que eu conheço. Dentre todas as piadas que eu conheço, aquela é a mais engraçada. The funniest. Então, é superlativo. This restaurant is cheaper than the one in the city center. Aqui há uma comparação. Estou comparando este restaurante com um outro restaurante qualquer do centro da cidade. E este restaurante é mais barato do que o outro. Cheaper than. Matemática é a matéria mais chata, né? Na minha opinião aqui, a frase é I think. I think math is the most boring subject at school. And number five, my bedroom is usually cleaner than my brother's. Estou comparando meu quarto com o quarto do meu irmão. Vamos lá, exercício de número quatro. Opa, não posso. Desculpa. Tampei aqui a tela, a câmera. Minha mão direita está ficando cansada. Estou gravando com o tablet e o tablet é pesadinho. Number four. Rewrite the sentences using the list and the adjectives in the box. Science is the most interesting subject at school. Então, se ciências é o assunto mais interessante da escola, então quer dizer que ele é o menos chato. Então, aqui, para esse exercício funcionar, vocês têm que ter a noção de opostos. O oposto de interesting and boring. Então, the least. The least, vocês se lembram que é sempre o menos. É o superlativo para inferioridade. Bikes are the cheapest method of transportation. Bicicletas são o método de transporte mais barato. Portanto, é o menos caro. Bikes are the least expensive method of transportation. Eu vou migrar para a base da minha folha porque as outras frases eu precisei fazer aqui, não caberiam lá em cima. Então, eu vou ficar, eu vou bem devagar para não dar tontura em vocês. Eu tenho um labirinto teacher, então eu vou devagar. Robert is the most unpopular. Ele é o mais impopular, o menino mais impopular da sala. Portanto, ele é o menos popular. Robert is the least popular boy in the class. Note que nós não estamos mudando o sentido da frase. O menos agressivo porque na frase original está dizendo que hamsters são os mais amistosos, né? São os pets mais amistosos para se ter em casa. No exercício 5, nós temos que interpretar esses pontinhos como representando intensidade de felicidade, excitação, empolgação e nervos, ansiedade, né? Então, vamos lá. A frase ficou Carl is the least happy, the least happy, ele é o menos feliz, se você olhar lá, ele só tem um pontinho para felicidade. Comparando Gemma com o Elliot, Gemma is less nervous than Elliot, note que Elliot tem três pontinhos para nervous. Gemma is the most excited, Elliot is more excited than Carl, comparação. E aqui, superlativo de superioridade, Gemma is the happiest. E o exercício 6, o sexto exercício, correct the mistakes in the sentences, one sentence is correct. A sentença que está correta é a 2. Do you think that money is the most important thing? A 1 era uma comparação, está sendo comparado a Ferrari com um Ford, né? Então, se a comparação é more, e não most. Superlativos sempre precisam do Z, sempre D é a marca do superlativo. E adjetivo que termina em Y, pessoal, nós tiramos o Y e aí colocamos I, I, S, T. Este era o erro da 4. Eu vou parar o vídeo agora para não ficar muito longo. E a próxima, e minha próxima folhinha será o Grammar Help, ok? Então, aguarde que eu já vou comentar o Grammar Help in a minute.